E agora em Motor de Octane TV, no canal Bande Esportes, diretamente da praia de Pernambuco, no Guarujá, o lançamento do novo Toyota Flex 2008. O presidente da Toyota fez a apresentação da linha Flex. Mostrou os gráficos de vendas e campanha aos jornalistas especializados que fizeram muitas perguntas sobre o novo Toyota VVT-I Flex. Esse é o novo Toyota Fielder SEG 2008 Flex. Com seu design conhecido, o carro permanece com suas linhas modernas. O Toyota Fielder vem com motor 1.8 litros VVT-I 16 válvulas e atinge a capacidade máxima de 136 cavalos a 6.000 rotações por minuto. Toda a linha Toyota Flex vai vir com esse reservatório de gasolina para melhorar a partida a frio, quando o carro está abastecido com álcool. Porta-malas com 411 litros de capacidade. Vidros elétricos. Bancos em couro. Instrumentação completa. Rádio CD disqueteira. Ar-condicionado automático e digital. E câmbio automático. Muito conforto interno. Toyota Fielder SEG Flex 1.8 Um carro familiar de sucesso. Rádio CD disqueteira. Rádio CD disqueteira. Rádio CD disqueteira. Rádio CD disqueteira. Rádio CD disqueteira.